Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui falar de um jogo NFT, só que por trás desse jogo NFT foi o que me cativou. Sim, foi o que me cativou por trás desse jogo NFT. Ele é um jogo NFT chamado S.O.S. Amazônia. E pelo próprio nome do projeto, vocês já sabem mais ou menos o que eles vão fazer, né? Basicamente, esse jogo NFT você vai ter a sua própria Amazônia, pra você cuidar das árvores, colocar animais e etc. Só que por trás do jogo, na vida real, eles vão usar parte da verba do jogo pra replantar árvores na Amazônia, que vocês sabem que tem muito desmatamento. Isso foi o que mais me cativou, porque em jogo NFT a gente sabe que tem muita mesmice. E isso sim foi um diferencial que falou, opa, vou dar uma estudada a mais nesse jogo. Assisti alguns vídeos no YouTube e todos os vídeos que eu assisti, super bem falado. Então eu falei, mano, eu vou entrar nesse jogo, eu vou entrar nesse jogo. Tá rolando uma press sale, aí eu falei, ah, vou comprar e vou gravar, porque faz muito tempo que eu não posto conteúdo de NFT. E eu sei que tem bastante gente que gosta dos vídeos de NFT aqui no canal. Então eu falei, ah, mano, vou comprar. Já que eu vou comprar, vou mostrar no canal também pra quem quiser comprar. Lembrando-se que não é uma dica de investimento. Eu estou fazendo esse investimento, por isso estou mostrando aqui. Bom, esse daqui é o site S.O.S. Amazônia. Ah, e eu esqueci de pedir no começo do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Ah, e pra vocês que tiverem interesse em entrar no projeto, não irem parar em nenhum site falso, eu vou deixar o link do site aí na descrição, tá bom? Porque aí é zero chance de você entrar num site scan. Vamos lá, guys. Tem um trailer aqui, vou confessar pra vocês que nem eu assisti esse trailer. Então, vamos assistir, né? Já que nem eu assisti o trailer, acho justo eu assistir esse trailer junto com vocês. Musiquinha legal, musiquinha bem brasileira. Mano, o gráfico, por mais que é simples, é bonito, né? Por mais que é bem simples, é bonito o gráfico do jogo. S.O.S. Amazônia, o jogo. Ó, aqui nós já podemos perceber uma coisa importante. Temos aqui os tokens. S.O.S. Amz, provavelmente é o token do jogo. BNB, que é o token da rede da Binance Smart Chain. E o Green, que talvez seja o Farm, né? Que aí depois se converte pra S.O.S. Amazônia. Acredito eu que seja alguma coisa do tipo. Aí converte S.O.S. Amazônia em Green e também Green em S.O.S. Amazônia. Perfeito. E aqui embaixo também temos um período de 60 dias, 23 horas e 59 minutos. Vamos ver aqui, vamos terminar de assistir o trailerzinho. Teremos Lendes, onde plantaremos árvores e vegetações. Também teremos NFTs de animais. Deixa eu tirar minha facecam pra mostrar pra vocês. Ó, temos o Botucor de Rosa, o Tatu, a Onça Pintuda. Não, pera, a Onça Pintada, Pantera Negra, Macaco Chimpanzé e Arara Azul. Todos animais típicos brasileiros, gostei, gostei. Aqui também temos NFTs da Premium Siri, que são esses animais dentro dessa caixinha, desse... Ai, como que isso... É tipo um objeto decorativo. Será que a gente vai receber na vida real eles também, além do NFT? Não sei, seria legal. Eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter esse jaguar aqui. Tá maluco? SOS Amazônia, o jogo. Compre no lançamento por 0.006. Tá, galera. Tá aqui, já tá rolando a pre-sale. Como eu falei pra vocês, eu já tô interessado em comprar os tokens desse jogo. Então, eu vou comprar 0.4 BNB aqui, tá? 0.4. Tem aqui também o Reference Code. Eu não tenho nenhum Reference Code e nem vou criar, até porque minha intenção aqui não é lucrar em cima de nada, não. Vamos lá. Buy Tokens. Vou comprar 0.4 BNBs no token do jogo. 0.006, que é o preço. Vai dar uma quantidade legal. Ó, tá aqui. Você recebe os seus tokens imediatamente. Basta adicionar o contrato na MetaMask. Já deixa eu fazer isso também aqui. Já recebi mesmo, recebi 24 mil tokens, quase 25 mil tokens do SOS Amazônia. Legal, interessante. O link dessa pre-sale eu vou deixar aí também na descrição, caso vocês tenham interesse em entrar no projeto. Vai ter um supply limitado de 200 milhões de tokens. A gente pensando assim, ah, é muito token. Só que levando em consideração que cada token é 0.006. Então, tipo, acaba sendo pouco token. E é legal uma pre-sale com não tanto token assim. Bom, já comprei aqui. Nosso foco e comprometimento. Exploração da madeira. Atividade de conscientização da população em relação ao desmatamento. Então, eles vão fazer uma série de atividades para conscientizar. Eu acredito que para parar de explorar madeira, né, na Amazônia. O bioma. Atividade de conscientização contra a exploração do bioma. Atividade de incentivo ao cuido com a natureza e as espécies nativas. E as mudas próprias, que é o que eu estava falando para vocês. Criação de viveiro próprio de mudas para reflorestamento. Isso aqui é interessantíssimo, velho. Porque vocês sabem o quanto que um jogo NFT movimenta. É um valor muito significativo. Então, realmente dá para fazer a diferença aqui. Dá para fazer muita diferença. Eu quero estar dentro desse projeto, principalmente por isso, velho. Principalmente. Temos também aqui o Roadmap. Teve a primeira pré-venda. Teve o lançamento na PancakeSwap. Criaram a plataforma. Fizeram uma parceria para o lançamento dos produtos com a marca SOS Amazônia. Vai rolar a press-sail limitada dos habitats, fauna e flora do SOS Amazônia Jogo. Vão lançar o jogo. E vai lançar também o marketplace dos produtos. Vamos dar uma olhadinha no white paper deles. Sobre o white paper. Vamos lá. A introdução. O jogo se passa na Amazônia. O bioma aqui no Brasil ocupa 49,29% do território. E abrange 3 das 5 divisões regionais do país. Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nessa parte aqui a gente pode pular um pouco. Porque quem quiser ler, é só ler. Importante esclarecimento que além da experiência de conscientizar de uma problemática real do bioma brasileiro, o jogo é baseado no sistema Play to Earn. Ou seja, temos como prioridade a rentabilidade dos nossos players. Então além de ser Play to Earn, eles ainda vão ajudar o meio ambiente. Não é apenas ajudar. Ah, estou fazendo uma doação para o meio ambiente. Não, você vai ganhar dinheiro também. Terão vários modos de jogo dentro do SOS Amazônia. Como por exemplo, o modo Stake, o modo Farm e o modo Minigames. Muito interessante isso daqui. Stake você deixa parado. Farm provavelmente você vai ter que ficar regando essa plantinha e tal. E Minigames que acredito que pode ser muito interessante se eles acertarem nos Minigames e fizerem realmente Minigames divertidos. Pode dar muito certo isso. Um habitat comum tem uma árvore mãe comum e dois animais aleatórios. Um habitat raro tem uma árvore mãe rara e dois aleatórios. Já o habitat sagrado é uma árvore mãe lendária com um animal raro e mais um aleatório. Os NFTs, que são os animais e as árvores, vão poder ser abertos também, né? Você tem 78%, 78,50 de vinho comum, 20,25 em extinção e 1% o extinto, no caso os animais. As árvores comum 78,5, rara 20,25 e lendária 1%. Mano, basicamente se você ganhar um animal extinto ou uma árvore lendária, você estourou. Moedas do jogo, Green Coin. A moeda não tokenizada, Green Coin, é responsável por todo o ecossistema interno do SOS Amazônia, ok? Então não é tokenizado para você converter isso em dinheiro, você tem que transformar em SOS Amazônia, que é o token de governança do jogo. Os modos de jogo são o modo Stake. Nesse modo, os jogadores que possuírem NFT habitats poderão participar de diferentes formas de Stake que surgirão ao longo do jogo. As recompensas também irão variar desde puzzles, NFTs e tokens SOS Amazônia. Modo Stake 0, aí conta aqui uma história. A grandiosa Samauma Seibapenetrada é uma árvore da Amazônia considerada sagrada para o antigo povo maia, conhecida como a Árvore da Vida. Os indígenas da região consideram a mãe de todas as árvores. De acordo com a sabedoria da floresta, na base da Samauma, há um portal invisível aos olhos dos humanos que conectam esta realidade com o universo espiritual. Então, através da Sagrada Samauma, toda a fauna e flora é formada, combinado com o habitat que a Samauma nasce. Dizem os nativos que esse período de formação demora 60 dias, ok? Então vai demorar 60 dias para formar tudo bonitinho. Dinâmica do jogo. O jogador que adquirir a oferta especial de habitats poderá participar desse modo de jogo chamado Farm Zero. Adquirindo a oferta especial, o jogador terá direito a receber 3 NFTs, uma árvore mãe e dois animais, após cumprir o modo de jogo. O jogador deverá fornecer energia para a Samauma a cada 24 horas. Tendo cumprido as 60 vezes, ele poderá aclamar seus NFTs em sua área de jogo. Então é um stake aqui de 60 dias, onde você começa com um pack inicial, e depois esse pack inicial se transforma em NFT. Terão também modo minigame, tem os modos pescaria, caça, corrida e pegue a choquinha. Ó, pegue a choquinha, um pássaro nativo. O tokenomics deles ficaram da seguinte forma. 25% para pre-sale, 10% para o time de desenvolvimento, 20% para o play to earn, 5% para o stake de recompensa, 6% para o contrato inteligente e 34% para public sale. Então esse daqui vai ser um jogo NFT que vai ter o modo gameplay e vai ter também o modo de stake. Então, tendo os dois em conjunto, eu gosto bastante. O que eu não gosto muito é só stake, só stake eu não gosto muito não. Então, juntando o stake com o NFT pode ser muito rentável e eu já estou dentro dele. Eu vou querer comprar com certeza pelo menos um packzinho de habitat aqui. Vai que eu ganho a árvore sagrada. Então, guys, acima de tudo, esse jogo NFT vai ter sim benefícios na vida real para preservar a nossa queridíssima Amazônia. E eu não poderia ficar de fora. SOS Amazônia é o jogo que eu acabei de encontrar, fechou? Então é isso, meus lindos. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto, ei! E aí? 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 Tchau, tchau.